Foi um quadro criado para revelar talentos na primeira edição a turma da TV Tambaú e agora às sextas-feiras a gente recebe digitais influencers e para abrir com chave de ouro eu vou receber Tchela como ela mesma se denomina, é a rainha de Tibiri e ela escolheu um grande sucesso da banda Calypso, Cavalo Manco Vem pra cá Tchela, vem linda pra você arrasar Só um momento linda, oi, oi som Tá testando o áudio Oi teste, as cantoras não fazem assim mulher Vem, vem pra cá, arrasa mulher, chega Ai Jesus do céu A letra vai ficar ali, tá linda Ai Senhor, boa tarde minha paraíba Boa tarde a todos os dias de casa Chega pra cá, meu bem Que eu vou te ensinar a nossa dança Do estado do Pará Tela calenta o que Chegou para ficar nesse swing E você também vai entrar Não tira a letra não, em nome de Jesus Todo corpo de vez Cadê? Cadê? Depois me abraça com carinho E a gente pode fazer tudo outra vez Uh! Fiquem à vontade pra rodar No salão Alô Tibiri! Nevinha, te amo! Uh! Não para não, vem cá Uh! Quero que sinta toda Cavalo manco agora Eu vou te ensinar Isso e muito mais Você só vai encontrar no Pará Não para não, vem cá Quero que sinta toda Uh! Cavalo manco agora É com vocês É com vocês Ai, não vou tomar que o Pará não É com vocês quem? É com vocês quem? Gente, carinho Mais tudo Ó, ó Pera aí É Tchela Calypso Gostas e amei Tá bom, linda Tá bom Ó, ela tá pior do que eu Não sou Obrigada Ô, Tchela Já tá pronta aquela nossa jurada? Tá, Wagner? Ai, Jesus Bota aqui, tem o sonho, Tchela Vai pra lá Vai, cadê a nossa jurada? Fernanda Ah, mentira Oi, mulher Numa vida de princesa Com o show de Calypso em casa Eu quero mais o que, Pará? Não quero mais nada Trate de voltar Deixa palhaçada Olha, Albuquerque Oi Meu amor, ela é assim É várias imagens Suami, fica aqui, Suami Nanda Não, mulher Pera aí Eu tô tentando tirar o filtro, mulher Não, agora já era Foi que nem o padre Igual o padre O padre Nanda, olha Tchela O sonho dela é te conhecer Não tá dando certo Toda vez que ela vai Não aparece Não tá certo O que é que você achou Da desenvoltura da Tchela Enquanto Joelma? Olha Eu achei ela maravilhosa Porque dançar e cantar Joelma Não é fácil Entendeu? E ela, olha Jogou os pés pra cima Deve swing Gingado Arrasou Mulher com medo Por isso que você adora De Tchini Tá explicado Mulher com medo De torar a sandália Que é emprestada O arroba foi só Eu entendo Eu entendo isso Olha, Nanda De roupa e de sapato Eu entendo Nanda, mas a minha Preocupação, minha linda Era só com esse top Se pulasse um negócio O cavalo manco Tu tá entendendo? Os câmeras aqui Tá tudo louco, minha filha Jogela Ela não tem cuidado Com essa comissão de frente, mulher Pelo amor de Jesus Os câmeras aqui Tá tudo louco, minha filha Resistam ao meu corpo Por favor Minha filha Saí Vou passar minha filha Nanda Fica aí bem princesa Que agora a gente vai sair Do calypso Pra Edson Gomes Que Suami vai cantar Edson Gomes Tá? Peraí Dá um Praga Dá um alquinho aqui Meu lindo Falso alco Gente, é o seguinte Qual foi a música Suami que você escolheu? Camelô Camelô Em homenagem ao auxílio Emergencial Pronto Cuidado Suami A gente reza Pra que dê tudo certo Na sua apresentação Tá lindo? Toma aqui Peraí Mandaram dar o gás Ah, dê aí a tcherno Dá o gás Meu seguidor Pronto, tô dando o gás Tem nem letra essa música Tem, tem sim Toca aí Coloca aí Olha aí, olha Diretamente Mangabeira Pro mundo Um alô aí pra galera Do Mangabeira Galera que eu devo Um alô pra Caixa Auxílio Emergencial Tamo junto Sou camelô Sou do mercado Com minha guia Sou profissional Sou bom rapaz Só não tenho tradição Tem conta De boa família 11 masculina Olha, doutor Podemos rever a situação Olha Tá? Ela não é a solução, não Olha só É o som Não sou ninguém Nem tenho Pra quem apelar Só tenho o meu bem Que também Não é ninguém Triste Quando a polícia cai em cima de mim Até parece que sofreram Bora, Guga Manda o alvo Quando a polícia cai em cima de mim Até parece que sofreram Alô pra galera de Tibirim Até parece Até parece Até parece Até parece Até parece Aí o tom É o tom O problema foi só o tom O problema foi só o tom Não foi o tom mesmo Aqui ó Essa música é pra todo mundo Que tá esperando o auxílio Vocês são informais aí Tamo junto Quem quiser depositar na minha conta Também o auxílio Escuta gente É o seguinte A gente descobriu O que Rose tá fazendo aí Foi a mesma coisa Faltou ali uma voz Mas tudo ótimo Lembrando que você decide Quem cantou melhor hoje Na nossa estrela Era o quê? Era pra ser quem cantou pior Deixa eu perguntar logo A Fernandinha Que sai Agora ela tá cantora Tá com outro negócio aí Outro filtro Gente eu mudei até o filtro aqui Porque é pra colocar Um microfone aqui Pra cantar Eu também tô com vontade Desse live do que Entendeu? Sua mim Edson Gomes Se revirou agora Lá no céu Ele tá vivo Mata o homem não Ele tá vivo Mata o Edson Gomes Ele conversou agora Com o São Pedro Então ele vai calmar O ânimo Nesse programa Mata o Edson Gomes Com o preço de povo E dormir E descansar Porque ele não tá dando Não tá dando pra cantar Mata o Edson Gomes Que eu adoro reggae Eu sou da época de malandria De Edson Gomes Aí Aí Eu sou reggae Reggae na geral É muito Matar o Edson Gomes Acabar de matar Eu acho que hoje Rolou calipso Vamos ver Peraí 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 Pera Fernanda Pera Fernanda Pera Fernanda Pra Fernanda Não influenciar Né A votação Vamos fazer o seguinte Corre pro nosso WhatsApp 98893 3999 Como o nome dos dois É muito complicado Hoje vai ser só assim Hashtag 1 Se você acha que a Tchela Cantou melhor E hashtag 2 Se você acha que o Suami Cantou melhor Tá A hashtag 1 Tchela E hashtag 2 Vai ser Suami A gente vai pro intervalo Pra contabilizar Os arrobas já ficaram passando na tela Na volta a gente bota de novo Suami Segura as pontas Que é a hora da nossa pausa abençoada Na volta a gente descobre Quem levou a melhor na cantoria Segura